Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem nos fala é o Daniel, é o criador desse canal. Hoje vamos falar dessa linda planta aqui, ó. A Túlio, é pedido de uma escrita, Eliana Taylor, pediu para falar sobre essa planta, para dar algumas dicas de cuidados. Então, vamos falar sobre ela, fique aí atento no final do vídeo, tenha abraços. Então, é uma planta de fácil cultivo, uma planta que não te dá trabalho em nada. Tenho essas duas plantas, tenho essa aqui, que ela já tem dois anos, três anos aqui em casa. E tenho essa outra, que está florida, essas duas cores, são puxadas para um tom mais rosa. E essa, mais vermelha. Essa aqui é vermelha também, mas porém ela não está florindo, porque já tem uns tempos já que ela não está florindo, mas é normal. Ela fica num tempo de uns seis meses sem colocar flor nenhum, mas acredito que logo logo venha colocar flor. Então, o cuidado é muito simples, ela é uma planta de meia sombra. Se você colocar ela no sol, que nem essa aqui pegou um pouquinho de sol, ela vai queimar a folha. Eu acabei colocando elas para levar chuva, e aí ela recebeu um pouco de claridade, o sol queimou aqui. Inclusive, queimou até o tafone aqui. Mas a queimadura leve, ela se recupera fácil. E é uma planta de meia sombra, é excelente para você deixar dentro de casa, que ela pegue só um pouco de claridade. Não tem muita frescura com ela, de tipo de regar ela com água uma vez por semana. Lembramos que toda planta em vaso, planta que não leva sol, ela não puxa muita água. Então, fique muito ligeiro para não colocar água todo dia nela, já que ela não leva sol. Então, você vai acabar enxacando a planta, e ela vai acabar morrendo. Está vendo que essa aqui tem um pozinho? É muito simples de tirar esse pó. A gente vai fazer isso agora. A flor dura bastante. É uma flor dura, de durabilidade. Então, ela é em torno de dois, três meses, ou até mais. Existe outra espécie de altura, de outras cores. Eu vou deixar aqui no final do vídeo. Mais cor. Para tirar esse excesso de pó que sempre fica, use um borrifador. Pronto. Vai borrifando, como a folha é grossa, você pode passar a mão. Esse processo é muito bom fazer uma vez por semana. Para deixar a sua planta mais verdinha, e não deixando aquele pó que atrapalha a planta respirar. Está vendo? Tem um pozinho. Isso é normal. Olha que bacana. Vamos fazer. E aí Como é para que ela fique dentro de casa, ela pega um pó. Isso é natural. Então, nada melhor do que fazer isso. A quantidade de água é muito pouquinha. Colocou um pouquinho de nada, e já está excelente. Como eu falei para você, não precisa de muita água. E aqui passa até um cara vendendo vassoura ali. É rodo. Coisa boa. Então, esses são os cuidados. Não tem muito cuidado. É uma das melhores plantas que existem. Para você ter em casa. É muito bonita. É só um minuto. Olha gente, tive que dar pausa aqui. O cara está querendo vender vassoura, pá e rodo. Ainda vai falando ali ainda. Então, espero Eliana que tenha gostado desse vídeo. Ela que pediu. Se você também quiser pedir alguma dica de plantas. Deixa aí nos comentários para a gente. Ou na aba da comunidade. Que com maior carinho a gente vai atender. O abraço de hoje vai para o meu amiguinho Willis. Foi o Vitor Hugo que pediu. Eu acredito que seja o irmão dele. Ele tem três anos. Abraço meu amigo. Ele assiste meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Tchau, tchau.